O Tari, que aí até aproveitando que a gente tá aqui na reta final da conversa, eu tenho uma última pergunta pra te fazer, e ela é bem nessa linha que você tava dando dica pras pessoas, mas é mais, acho que, talvez um pouco mais profunda. É uma pergunta que eu sempre passo aqui pra galera, se você pudesse dar uma dica, um conselho pro Tari, que tava lá no começo, certo, de que queria fazer ciências sociais, e consequentemente, né, pra essa galera que tá pensando em prestar vestibular agora, na dúvida se vai pra ciências sociais, se não vai, qual que seria essa dica, conselho, enfim? Se eu fosse falar pro pequeno Tari, que é alguma coisa pra ajudar ele. Eu falaria o seguinte, pô, cara, não tenha medo de errar, entendeu? Seja o menos tímido possível, porque ciências sociais é uma carreira que você vai batendo, vai batendo, e alguma hora você acerta. O seguinte sentido, é uma carreira que, se você quer seguir carreira acadêmica, né, você precisa fazer contato com o professor, precisa fazer amigos, fazer redes sociais, precisa ter todo esse tipo de coisa. E, pra mim, foi muito difícil ter essa cara de pau de, por exemplo, mandar e-mail pro orientador, mandar e-mail pedindo orientação. Nossa, eu lembro a vez que eu fui pedir o e-mail, pedir orientação, uma vergonha profunda. E aí, pô, o teu orientador é uma relação que você vai ter com ele há muito tempo. E você vai mandar um trabalho pra ele, ele vai corrigir. E o processo de correção, pra mim, sempre foi muito traumático, justamente pelo colégio. Então, assim, eu tinha muita vergonha de errar, de fazer esse tipo de coisa. Nas ciências sociais eu fui bastante caxias, assim, minhas notas eram sempre boas e tal, porque era o trauma do colégio, eu estava revertendo ele numa faculdade. Mas uma coisa que eu acho que a pessoa que está entrando é o seguinte, pô, cara, ciências sociais é um mundo paralelo, completamente diferente. Você vai errar pra caramba, e tem uma coisa na vida acadêmica que é assim, você sempre vai receber crítica, toda hora. Crítica é uma coisa diária na vida acadêmica e na vida, de maneira geral, mas a academia incorpora a crítica, né? Então, por exemplo, você vai submeter um artigo, pô, tu vai receber duas críticas que, com certeza, mesmo se o seu artigo estiver maravilhoso, são duas críticas descendo a porrada no teu artigo, falando mal pra caramba. Então, faz parte da questão e você tem que saber lidar com isso e bola pra frente. Tipo assim, a crítica, na verdade, é um elogio, o seu trabalho é digno de crítica, entendeu? Então, também tem um pouco essa cabeça, sabe? E eu acho que também, paralelo a isso, se você for fazer ciências sociais na UFRJ, não ter medo de fazer coisas por fora da faculdade. Porque eu tô pensando em amigos meus, hoje em dia, que estão fazendo pós-graduação, mas estão no próprio setor privado, que, pô, conseguiram fazer um curso de, por exemplo, programação por fora e tal, conseguiram outras especializações que se juntam com a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica é uma carreira que possibilita a pessoa também fazer coisa no setor privado, incorporar aquelas coisas que o setor privado usa muito, análise de dados, tipo de coisa, estatística. e vocês podem combinar essas duas coisas. Então, o Tarek do início, ele teria também se dedicado a essas outras coisas, né? Não que esteja tarde pra isso, não tá nem um pouco tarde. Sim, sim, claro. Mas quanto mais cedo você começar nisso, melhor, né? E, por último, acho que é, que isso é uma coisa que eu fiz, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter, a pessoa tem que se informar o quanto, o melhor possível sobre o curso, né? Que ela vai fazer. Então, eu lembro que no ensino médio e tal, eu já lia muito sociologia e tal. A pessoa tem que ter esse contato com sociologia antes de entrar na faculdade. Porque, senão, a pessoa não pode entrar... Vai cair de paraquedas, né? Tiro no escuro, é. E é mais ou menos por aí, eu acho, do que eu lembrei. Mas a questão de incorporar a crítica é fundamental, assim. E se eu for cara de pau? Se eu for cara de pau. Não, pô... Mas acabou aí, viu, galera? Já anota que nem a outra lá, porque... Real, a faculdade é uma vida muito diferente de tudo que a gente passa na escola. Então, ter esses atalhos aí de quem já passou ajuda demais no começo, porque realmente é outro universo.